Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês rapidinho uma alteração hidráulica que eu vou precisar fazer aqui em casa. Eu preciso instalar esse bebedouro automático que é dos meus cães. Atualmente eles estão tomando água só no balde, porque desde a nossa mudança a gente não teve tempo de parar pra fazer esse simples servicinho. Então como a gente já tá postergando isso há muito tempo, eu vou parar hoje pra fazer isso e filmar pra vocês. Então hoje tá assim, só o balde que eu fico limpando e enchendo com a torneira do jardim e o filtro. O filtro lá onde nós morávamos, a água da concessionária geralmente vinha com terra, vinha suja, principalmente no verão. Então eu tinha um filtro de linha, que é esse ligado no flexível, pra a água dos cães não ficar suja o tempo inteiro. Só que agora aqui não acontece isso, então eu vou tirar, até porque ele tá bem velho, eu vou precisar de uma chave pra tirar, porque realmente tá super apertado, foi o Thiago que apertou isso aqui. Então neste momento eu vou lavar esse bebedouro, porque ele tá bem sujo, aqui largado um tempo. Vou dar uma limpada pra depois desligar a água daqui, pra conseguir trabalhar e começar toda a instalação. Tá, então eu já catei a esponja, eu achei essa chave, chave grifo que fala? Não sei, porque a alicate do Thiago eu não achei. Então essa aqui ela abre e fecha com essa rodinha aqui, a chave veia já. Então eu vou encaixar aqui. E vou... A chave foi mais fácil do que com a mão antes. Acho que agora já dá pra tirar. Pronto, já deu. Ele deve estar podre por dentro desse filtro. Ele deve estar verde. Não precisaremos mais. Agora eu vou limpar aqui. Nossa água tá quentinha. Já que eu vou usar a água desse balde, vamos... Não mais precisa pegar um sabãozinho. E vou limpar. Eu já terminei de lavar ele. Como vocês podem ver, ele possui dois furos aqui, porque ele é pra parafusar na parede. Só que aqui eu não vou fazer isso, não vou furar o muro de uma casa que não é minha. Então eu vou deixar ele apoiado em cima desta... Deste viga de concreto. Vou catar alguma madeira, algum tijolo, pra deixar ele ali retinho. Como vocês podem ver também, ele tá um pouquinho enferrujado. Sabe o que é engraçado? Esse bebedouro, ele é de ferro fundido com pintura eletrostática. Quando ele estava instalado lá em casa, há seis meses atrás, ele não tinha um ponto de ferrugem. E ele ficava o tempo inteiro em contato com a água. Agora que ele estava vazio aqui no canto, esse tempinho, ele tá assim. Então muito provavelmente eu vou ter que trocar, eu não tinha visto, senão eu já tinha feito pra esse vídeo. Mas eu vou ter que trocar o ralinho dele ali pra tirar isso e muito provavelmente mandar repintar. Ah, por que eu não compro de plástico? É porque o de plástico resseca no sol, os cães podem mastigar, podem sujar. Então eu prefiro, eu gosto muito desse e esse eu já tenho, né? Aqui é mais ou menos o lugar onde eu vou deixar. Eu só não vou deixar ele encostado no chão, porque nesse ralinho que tem aqui, ele tem uma rosca embaixo. Então não dá pra deixar totalmente apoiado no chão. Então eu preciso ter algum buraquinho aqui embaixo, já que eu não vou parafusar ele na parede. Vou deixar ele apoiado no chão, pelo menos suspenso alguns centímetros. Eu não vou escolher ainda se eu vou deixar ele aqui na grama ou na brita, porque eu não sei até onde e como vai ficar o meu flexível aqui na torneira. Então primeiro eu vou fazer essa instalação aqui e depois eu vou definir o local dele. Pra quem não sabe, eu trabalho na área de saneamento, eu sou técnica sanitarista, então eu manjo um pouquinho de tráulico, por isso que eu vou fazer isso aqui. Pra vocês não ficarem perdidos, perdidas, esse aqui é um engate flexível. Ele é normalmente usado pra ligar a caixa acoplada do seu vaso sanitário na água, só que essa aqui ela é um pouquinho maior, um pouquinho não, é bastante maior, bem maior. Então eu já tenho ela, ela tá assim escura por conta do sol, ainda não totalmente ressecada. Então eu fui no meu atalho de construções e comprei pelo menos uma pecinha só, que eu não teria pra botar aqui, e o resto eu futriquei nas coisas do Thiago e realmente tinham já guardados. Então aqui eu tenho esse engate flexível, que ele é composto por essa mangueirinha flexível, e uma rosca em ambos os lados. E aqui dentro, esse bebedouro, ele tem uma boia, que nem caixa d'água. Conforme a água vai baixando, a boia desce e vai enchendo de água novamente, conforme os cães vão tomando água. Então eu vou precisar de incríveis três pecinhas pra fazer essa instalação. Esses dois nipples aqui eu já tinha em casa, o Thiago tinha, né, eles estavam usados já, mas a gente guardou. Então nada mais é do que são pecinhas que tem rosca em ambos os lados pra emendar conexões roscáveis. Então este aqui é um T de meia polegada. Quando a gente fala conexão que são em rosca, a gente fala em polegada o diâmetro, e quando são soldáveis, ou seja, só por cola, a gente fala em milímetros. Então digamos que a meia polegada equivale a vinte milímetros. Geralmente saídas de conexões de torneira, mangueira, eles são de meia. Então eu vou usar esses dois nipples aqui, que vai entrar um aqui e um aqui. Não, desculpa, é um aqui. Por quê? Não tá. Porque eu vou ligar isso aqui lá naquele joelho que já está na parede, a torneira vai aqui e aqui vai o meu engate flexível. E com isso, uma fita veda rosca, pra fazer a emenda sem ter vazamento. Bom, isso é uma fita veda rosca, ela é um plástico bem fininho, que ele vai entrar nos sulcos da rosca, pra quando ela entrar na conexão, ele ficar bem vedadinho e nenhum fio d'água acaba passando ali e tem algum vazamento. Então, todas as conexões, elas rosqueiam pro lado direito. Então, quando a gente for passar o veda rosca, a gente vai passar ela, tem que ser no sentido horário, porque daí quando nós virarmos a rosca e for colocar, a rosca vai ser, o sentido da volta vai ser de acordo com o que foi passado isso aqui. Então, ele vai continuar enrolando, porque se nós fizermos ao contrário e for fazer a rosca, ele vai desenrolar, vai tirar a fita do lugar e vai acontecer vazamento. Agora eu vou colocar ela aqui na conexão e vou passar bem justinha, é bom acertar a câmera, bem justinha na rosca. Desculpe o barulho, mas eu não sei o que aconteceu sexta-feira à tarde, tá a cidade toda cortando capinha, eu acho. Já coloquei o veda rosca nos dois níveis, agora eu vou roscar, ó. Eu vou colocar essa conexão aqui. Então, eu vou colocar ele deste lado, vou apertar bem e vou usar até a chave que eu tinha usado para tirar o filtro, para apertar melhor. Eu vou pegá-lo aqui, vou dar uma apertadinha. E, opa, apertar mais. Acho que deu. E a outra vai embaixo. Ok, agora eu vou tirar a torneira daqui. Vou precisar colocar a veda rosca nela também, porque ela não está sem nada. Mas eu já vou colocar ele aqui. Então, eu vou acertar bem a rosca e colocar. Pronto, já está bem rente lá no joelho azul e aqui. Então, agora eu vou passar uma veda rosca na... Não, eu vou colocar primeiro este aqui, porque a torneira vai me atrapalhar. Pronto, agora eu vou botar a torneira. Pronto, eu já terminei de colocar ali a parte hidráulica. Agora, eu só vou arrumar ele aqui certinho. Se vai ser na brita, vai ser na grama, não sei. Pronto, agora eu vou arrumar vocês aqui bem próximo. Porque como eu não coloquei nenhum registro aqui, assim que eu ligar o registro geral da rua, ele já vai começar a encher. Agora que eu percebi. O certo aqui é ter uma mangueirinha para essa água não esguichar muito para cá. Porém, como vai aquela proteção de metal aqui ainda, não vai ter muito problema. É que a sua mangueirinha provavelmente foi arrancada durante a mudança. Então, agora de novo, eu estava tirando a água aqui, ela veio um pouco suja de dentro do flexível. Agora eu vou deixar ela encher totalmente. A gente tenta gravar, mas acontece guerra de distância. Bebedouro cheio, conexão sem vazamento. Eu já fui olhar ali, já lavei a mão, por isso que está meio molhado. Tive que até comer os dentes aqui, porque eu tive que apertar mais um pouco esse flexível no nipple com aquela chave dela. Deu uma quebrada, porque isso aqui está ressecado. Mas está tudo ok. Torneira funcionando. Bebedouro, check. Está bom essa água aí? Bonita. Bom, tudo funcionando, tudo ok. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem o seu like, compartilhem. E a gente se vê aqui no Mulheres da Se Vê e no próximo vídeo. Tchauzinho.